Então pessoal aqui o nosso vídeo mostrando para vocês aí que a gente recuperou o nosso rebanho que estava sumido alguns dias ali no mato né, graças a Deus deu tudo certo, está todo mundo fechado no curral a gente vai mudar de pasto, vai colocar em outro pasto pessoal para não ter o perigo né delas novamente subir a serra lá né e ficar na capoeira aproveitando a oportunidade fechei aqui um rebanho como eu disse para vocês aqui né, eu tinha comprado uma casa na cidade na verdade eu comprei duas casas na cidade pessoal finalizando o pagamento, vendendo aqui o rebanho para finalizar os pagamentos das casas ok e eu vou mostrar para vocês aí agora, vocês vão acompanhar a gente vamos lá, bora lá pessoal aqui pessoal eu estou mostrando aqui para vocês né nós estamos tocando aqui esse gado lá para o curral pessoal porque graças a Deus as vacas que estavam escondidas lá na serra desceu aqui para o pasto e nós estamos agora capturando elas aqui né pessoal levando para o curral e deu tudo certo logo mais cedo a gente já encontrou duas agora mais outra duas bezerra e um bezerro macho e agora a gente está levando para o curral porque a gente vai mudar elas de pasto colocar elas num pasto ali é onde elas ficam mais seguras né então eu estou passando aqui mostrando para vocês que deu tudo certo agora eu volto aí mostrando para vocês as fugitivas aí pessoal ok então vamos embora estamos levando aqui pessoal né o gado para o curral porque a gente vai tirar essas que está com esse pobre minha né de atravessar lá para a serra a gente vai colocar elas no outro passo né daí eu vou mostrando aí para vocês ó bora bora por aqui hoje está tranquilo um dia bem limpinho graças a Deus vamos que vamos já colocamos aqui na remanga pessoal o gado aí agora a gente vai tirar elas do meio desse gado aqui e vamos mudar de pasto né para não correr o risco delas fazerem a mesma coisa né porque elas ficam muitos dias já tem uns 15 dias que elas estão estavam sumida lá nessa serra então graças a Deus né a gente encontrou e agora a gente vai prevenir colocando elas em outro pasto aqui né o pessoal que acompanha o nosso canal esse aqui ó é o rebanho que estava sumido lá na capoeira lá na serra e a gente encontrou graças a Deus mexe com elas lá Fernanda ó três vacas aí ó três vacas e duas bezerras e tem um macho também que o Fernanda encontrou já está tudo aqui no curral agora a gente vai mandar elas para outro pasto para não correr o perigo né delas fugir novamente então bora lá lembrando pessoal que eu comprei duas casas né graças a Deus e agora eu estou finalizando os pagamentos a gente já finalizou o pagamento de uma agora eu estou finalizando o pagamento da outra e preciso de vender o rebanho para concluir esses pagamentos né e eu vou mostrar aí para vocês né se der certo nosso negócio vocês acompanhando a gente aí já chegando aqui no curral e eu vou mostrar aí para vocês né o rebanho esse aqui pessoal ó é o rebanho que eu preciso de vender para concluir o pagamento da minha casa olha aí ó então é essa bezerrada vou mexer com elas aqui ó a gente já apartou bem rapidinho né para não demorar muito são essas aqui ó aí rebanho apartado comprador quase chegando se der negócio todo jeito eu vou mostrando para vocês hoje aqui na fazenda ó pensa num dia bonito o céu está limpinho limpinho ó a serra olha lá está lindo demais vamos embora aqui pessoal ó mostrar aqui para vocês né abrir aqui essa porteira ó rebanho vendido graças a Deus com sucesso fizemos aqui a venda comprador veio gostou do gado a gente combinou no preço foi uma venda com sucesso bora estamos aqui pessoal no pasto novamente porque a gente vai mostrar umas outras criação aqui também porque vendemos as bezerra mas ainda faltou uma beirinha aí pessoal e a gente está aqui no pasto agora procurando aqui umas criação aqui que faltou e vai vir um rapaz aqui olhar também para ver se a gente vende né vocês aí ó roladinho com a gente acompanhando tudo pessoal bora aqui pessoal nós já estamos ó bem rapidinho porque o comprador está chegando e a gente precisa de vender mais umas aqui pessoal senão não dá o valor opa bora só que nós estamos levando direto para o curral o Fernando está ali atrás já trazendo umas outras ali e lá vamos nós opa bora só sol aqui está quente demais demais da conta pessoal tá opa e aí a gente está tendo que encarar o sol né porque agora não tem jeito não tem que organizar bem rapidinho a gente tem que ser muito honesto né com os negócios da gente nós precisamos fazer essa venda para ficar tudo beleza né vamos que vamos aqui né pessoal ó o Fernando está passando a fã para abrir a porteira essas vacas aqui que nós está levando para fazer uma inteirinha ali pessoal dar tudo certo no nosso negócio né ó vambora vai na Brasil ó vamos gente bora vamos vamos no vamos 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mostrando para vocês aí, pessoal, ó, foi-se embora o rebanho para o novo lar. Então, ó, foi-se embora. Tchau, tchau. Tchau. E aí